Arranquei a capa desse livro pra fazer uma no meu estilo. Eu começo derretendo a cola que fica na lombada do livro para que eu possa arrancar a capa. Em seguida eu já venho para aplicar as folhas de guarda. E esse foi o primeiro livro que eu fiz com uma folha de guarda levando uma arte. Eu decidi fazer um desenho da Cosette, que é uma das personagens do livro. Fiz uma pintura em carvão dessa personagem. Comecei a fazer o corte, que foi um dos motivos que eu decidi personalizar esse livro. O corte dele era bem grande por ter muitas páginas e ia me possibilitar fazer uma pintura bem legal. Essa pintura, apreciado, costurado, eu fiz com as cores vermelho, branco e azul. Como o livro tem muitas páginas, eu adicionei três fitas de cetim pra fazer marcação. Hora de começar a pintura. E todos os detalhes tinham que ser feitos com dourado. Isso porque eu queria que a capa tivesse um estilo bem... E o resultado final do nosso livro ficou assim. Foi mais de um mês trabalhando nele por completo. Fazendo desde a folha de guarda até os cortes e a capa. Aproveitem e já comentem qual o próximo livro vocês querem que eu altere.